O moço, o moço, tem uma moeda aí, moço. É pra ajudar uma pessoa doente. A minha filha tá com lepra. Ajuda aí, moço. A minha filha tá com lepra. E aí, moço. A minha filha tá com lepra. A minha filha tá com lepra. A minha filha tá com lepra. Ai, é no centro que vai rolar a festa. Você não tá afim de... Desculpa, eu sou a Leia, e esse aqui é o... Fred, beleza? Beleza. Ah, e a Liz também vai dançar lá. Não é dançar lá, é performance. Ai, desculpa, eu vou te explicar. Não sei se você sabe o que é performance, mas é tipo assim. Sabe quando você vê um quadro? Então, você é o quadro. Aquela obra que você assiste, que você vê, na verdade, é você. Entendeu? Tipo eu. Que daí, no caso, vai fazer performance. E aí você usa o seu corpo como base de instrumento, como... Usando a dança, no caso, pra jogar tudo pra fora os seus sentimentos todos, sabe? Mas assim, não é dança, é performance. Quer? Massa. Quer ir, Fred? Então, Diego, vai rolar um esquenta hoje lá em casa, antes da festa. Se tiver afim de ir... Vamos! E aí, Diego? Pô, cara... Putz... Pô, não tinha teu telefone, acabei vindo direto. Não, tudo bem, cara. Não tinha teu contato também, mas foi cancelado o esquenta aqui em casa, cara. Pô, trouxe um vinho. Bom, entra aí então. Boa. Valeu. Boa. Ok. Boa. Eu tive que subir! Lá no alto! Parabéns! Pô, então Diego, a gente não vai mais pra festa A gente vai continuar a festa aqui mesmo Mas se quiser a gente dá uma carona até lá Sei que tu tá pilhadão pra ir Olha, Fred Na real eu tô de boa Olha, Fred Olha, Fred Olha, Fred Porra, bicho Vai se fuder Porra, arrebentou meu olho, bicho Que doidão Filho da puta, cara Pô, eu já te conheço, meu Do outro dia você tava pedindo dinheiro, eu já te dei Pensa a cerveja aí, quer? Ah E aí, tem cedo? Pô, sem nada Nada, bicho É sábado Amanhã é domingo Amanhã é domingo Amanhã não sei, não gosto Não gosto, não gosto Porque ninguém nem sabe Hoje é um dia é presente Hoje é um dia sábado Hoje é um dia presente Hoje é um dia presente Todos os bares estão repletos Todos os bares estão repletos de homens vazios Todos os namorados estão Todos os namorados estão De mãos interlaçadas Todos os maridos estão funcionando regularmente E todas as mulheres Elas estão atentas E todas as mulheres E aí O jogador, você tem hora aí, velho? Pô, cara, tô sem hora, velho. Então passa tudo aí. Que isso? Tá maluco, cara? Passa tudo, velho. Vai me assaltar? Passa. Passa essa merda logo. Porra. Peraí. Passa essa merda. Pô, não tenho nada, velho. Pô, mas só tem quatro. Pois é, velho. Vaza. Vaza, porra. O amor próprio é tão natural a todos que talvez não haja um só que não preferisse ceder seu pequeno patrimônio do que sua reputação de homem de gênero. Tais são sobretudo os atores, os músicos, os oradores e os poetas. Quanto menos talento possui maior sua orgulha, sua vaidade, sua roucaça. Todos esses loucos encontram, porém, outros loucos que os aplaudam. Pois quanto mais uma coisa contrária a bom senso, mais atrai admiradores. O que há de pior é sempre o que agrada a maioria e nada mais natural. Posto que a maior parte dos homens são loucos. A maior parte dos homens são loucos. Os artistas mais ignorantes estão sempre muito satisfeitos. Os artistas mais ignorantes. O golpe de admiração na maioria, eles cedem muito mal se fizessem um esforço infinito para adquirir verdadeiros talentos, que afinal apenas serviriam para fazer dissipar a ideia mais vantajosa que possuem do próprio mérito, para tornarmos mais modestos e diminuírem muito assim o número de admiradores. Música Cadê teu amigo? Por que amigo cara? Nem tem amigo. Por que não tem amigo? Todo mundo tem amigo, até mendigo tem amigo rapaz! Bota a mão na cabeça ai porra vai! Pô cara, eu to dizendo que eu não tenho nada bicho. O que é nessa sacola ai? Ô cara lá! Lasanha! Eu vou falar com a cabeça ai porra vai! A cabeça ai! Eu vou falar com a cabeça ai porra! Eu vou falar com a cabeça ai porra, mas não é mais bonito, porque não é mais fácil! Eu vou falar com a cabeça a cabeça ai! Se inscreva no canal Se inscreva no canal